E aí galerinha, belezinha? Olha o que a gente encontrou aqui na linha verde, nessa noite linda maravilhosa, um RD-125 Viasinho mora lá no Citiloto, cumprimentei ele já lá Olha, já veio pra caralho Aí ó, que gostoso, gostei do lado do cara, deu joinha Se condimentamos, feliz na vida, é nóis filho Isso aí ó, mais um resistente dois tempos aí, ó, resistente dois tempos aí, ó É nóis, outra vez Tá no mineralzinho o óleo Mas tá bom filho, não tá fumaciando, olha aí ó, cadê a fumacenta? O pessoal todo fala Não tem né filho, tá bem reguladinha, tá legal, tá padrão pro cara andar E aí E aí E aí E aí E aí E aí Depois eu vou postar lá no canal o vídeo com você Tá bem legal O pessoal fala, porra dois tempos fumaceia Fumaceia nada, a tua tá acertadinha Não, vai embora, eu tô acertando agora aqui ó Tá acertando Porque nem mais um mês Domingo que vem? Não nesse, no outro, vai na Arena da Baixada Falou E aí E aí E aí